Essa aqui é a realidade de muitos casais, presta atenção na letra dessa música Tá preocupado com o que eu vou falar, quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade, se isso te incomoda, pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha, ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Minho Music, o restaurado de Subaúma vai Já que você não quer sair com muita história, então fala aí Que a culpa é nossa de ser traído, de ser mentido, de ser ser um bosta Já que você não quer sair com o ruim da história, então mente aê Que a culpa é nossa Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro, eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que você não quer sair com o ruim da história, então fala aí Que a culpa é nossa de ser traído, de ser mentido, de ser ser um bosta Que a culpa é nossa de ser traído, de ser mentido, de ser ser um bosta Já que você não quer sair com o ruim da história, então mente aê Que a culpa é nossa Mais uma, mais uma pros apaixonados Na de sofrerinho Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Uma seria você e a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Tuas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Sabe quando a gente terminar um relacionamento Me senti um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Foi balde Foi balde Desculpa a cara Eu já borrei batons pela cidade Eu já borrei batons pela cidade Foi balde Foi balde Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe A gente sabe que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Falar que é pra te buscar ainda não é tarde Foi balde Foi balde Foi balde Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soada E eu percebo a cada vez deita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Amor Eu preciso aprender a falar não por Pra esse erro gostoso O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soada Pra ter uma hora de cama soada E eu percebo a cada vez deita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não por Pra esse erro gostoso Pra esse erro gostoso Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ele indicar Que sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Pode ser, minha velha Pode ser, minha velha Pode ser, minha velha Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca, eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Me ensina o prazer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Face Em qualquer rede social Tá fora, tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada, eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei no bar Que a sonda esse mais um aí Que esse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Face Em qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Face Liga a cobrar, mensagem no Face Mais um do repertório que machuca Que tá fazendo agora Que está fazendo agora Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Face Tem qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei no bar Garçom, desci mais um aí De esse modão eu vou me acabar Ou mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Tem qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Se você não foi sofrível, coloca o capacete Todo mundo tem um amor Que quando deita e olha pro teto Tem a pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto É saudade que toma que toma conta de mim E não me dá remorso nem raiva Nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma que toma que toma conta de mim Que não me dá remorso nem raiva Que não me dá remorso nem raiva nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua correia E te deixar na mão Queria ser a segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Cadê seu namorado moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando em buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando em buscar Te amo Te amo Me perdoa Você tem namorado moça Pra tocar no paredão E no seu coração Bora, tá desgraçado Queria ser a segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando em buscar Te amo Te amo Me perdoa Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando em buscar E me ligar falando em buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado moça Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começar a tocar Ou vai pegar o celular Se tu for beber Não digita Minho Music O estourado de Subaúma Bahia Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber Não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Bora, bora Na que surferinha Eu sei E suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começar a tocar Ou vai pegar o celular Se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber Não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Que saudade não combina com bebida Bora, Cristão, velho, Paulo, Deus, Senhor Música Música Parece que você nem sabe o que é reciprocidade Só eu quem demonstra, você não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado posta e você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Meu parceiro de mim Eu vou falar da Salvador, tamo junto Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado posta e você nem reposta Vou começar a não prestar Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Nádio sonha Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde 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 Não fossem tarde